Te dei no sol, te dei no mar, pra ganhar seu coração Você é caindo de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre fiz Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se teu sonho não me acorde, eu preciso fortuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei no sol, te dei no mar, pra ganhar seu coração Você é caindo de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre fiz Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se teu sonho não me acorde, eu preciso fortuar Só quem sonha consegue alcançar Te dei no sol, te dei no mar, pra ganhar seu coração Você é caindo de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz, meu universo Eu viajei, vem me guiar, me conduz E pra sempre te amarei Só você, eu te dei no sol, te dei no mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei no sol, te dei no mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar